O grupo de capoeira Cordão de Ouro, o Bumba Meu Boi Imperador da Ilha e a quadrilha junina Luar do São João deram as boas-vindas ao ministro da cultura Juca Ferreira. No Salão Branco do Palácio de Karnak, um ato solene para a celebração de parcerias entre o governo do Piauí através da Secretaria Estadual da Cultura e o MINC. O secretário Fábio Novo destacou os investimentos na área cultural do Estado e anunciou uma série de projetos para os próximos dias. Piauí avançou, hoje somos uma Secretaria de Estado da Cultura, estamos há um mês e meio nesse processo. Levamos para ele algumas demandas que tínhamos da antiga Fundação Cultural e hoje é que ele deve anunciar a retomada do nosso convênio com pontos de cultura, com cinema e escultura, está aqui para nos ajudar a fazer lançamento de alguns projetos importantes. Hoje estamos retomando o projeto 6 e meia, onde todo mês nós teremos uma apresentação nacional casada com a local. Hoje, inclusive, vamos ter Leila Pinheiro e nosso querido Rubem. O ministro da cultura, Juca Ferreira, anunciou parcerias, firmou o convênio e também anunciou um investimento para a manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara. Parceria é parceria, ou seja, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Quando nós tivermos recursos disponibilizar para o Estado também ter acesso, para os produtores culturais, os artistas, apoiar essas iniciativas culturais do Estado, que são muito importantes. Esse festival de teatro da língua portuguesa é um evento já consolidado. Essa recuperação e valorização da Rabeca também é uma iniciativa muito importante, que eu acho que é importante não só para aqui, mas para todo o Nordeste brasileiro e para a música popular brasileira. O governador Welton Dias disse que em tempo de crise é preciso usar a criatividade. Casar cultura com educação é o melhor caminho. Traz mais profissionalismo, porque a gente consegue profissionalizar o artista, profissionalizar os agentes, gestores de cultura, quem é que vai elaborar projeto, quem é que vai administrar teatro, quem é que vai administrar a Serra da Capivara ou qualquer um dos nossos pontos de conservação pré-histórica. Além disso, garante as condições de fomentar a economia. Eu acho que com mais profissionalismo, a gente consegue ter um planejamento para a cultura se autossustentar pelo crescimento econômico.